Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Céus e terra proclamam a Vossa glória Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Bendito que vem em nome do Senhor Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Amém 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 Amém